Oi pessoal, tudo bem? Olha só, segundona hoje, tô aqui preparando as coisas pra poder ir trabalhar. Aí eu coloquei aqui no carro, ó, o aspirador, o balde com os produtos, tá? Aqui temos o MAP que a gente usa pra limpar o chão, pra passar o pano no chão. Então, ó, segundona, tô indo buscar a Daiane agora lá na casa dela pra gente poder ir pra primeira casa. Nós vamos limpar duas casas hoje e eu não prometo pra vocês que eu vou filmar dentro das casas porque uma é a primeira vez que eu vou tá limpando ela, então eu ainda não tenho intimidade com a dona da casa pra pedir autorização. E eu vou ver como que eu faço pra mostrar pra vocês na segunda casa. Se ela não tiver muito suja, né, se a gente não for demorar muito tempo, eu posso mostrar um pouquinho lá dentro pra vocês. Mas então é isso, essa aqui é a minha lancheira, né? Coloquei aqui água e um shake pra mim, que eu comecei minha dieta hoje, né, aproveitando que é segunda-feira, a gente já começa aí na rotina do trabalho e da dieta também. Chegando aqui na rua da Daiane pra pegar ela, já tá ali fora me esperando. Nas ruas ainda tem bastante galhas aí pro caminhão de lixo pegar, ó, por causa do furacão. Chegamos e ela está ali já preparada pra irmos. Ah, é o marido dela que tá saindo. Vou esperar ela aqui. Peguei ela, ó, ela aqui da bom dia aí da Daiane. Bom dia ou boa tarde ou boa noite. Bora trabalhar? Se quiser tá boa tarde ou boa noite também. É, ué, lógico, a gente não sabe a hora que a galera vai tá assistindo o vídeo, né? Então, gente, nós vamos trabalhar dentro desse condomínio aqui hoje, ó. A primeira casa que nós vamos limpar vai ser aqui dentro. Olha que lindo. A entrada dele. A casa não é muito grande, tem três quartos, dois banheiros. Cadê a caixinha? Ué, já passei. Ah, não, tá aqui. Vou colocar o código aqui pra poder entrar. Ah, não, tá aqui. Chegamos. Bonitinho esse condomínio, gente. As casinhas tudo parecidas. Aqui nós vamos limpar essa daqui, ó. Bem lindinha. Ela tá bem novinha por dentro. Parece que eles reformaram ela pouco tempo. Vou pegar aqui os materiais aqui agora. Apesar que já tá tudo no esquema já. O que é essa sacola aí? De pano, né? Todos os panos meus nem caçam aqui. Ó, tá chique, bem. Põe essa colinha do lado aí. Ó, que faxineira mais chique e elegante. Olha o look. Gostei. Ela é combinando com sapato. Um coque fashion. Eu não sei se é fecha assim, não. Um coque fashion. Vamos lá. Vamos lá. Parece, Cícero. Nossa, a minha cara. Que cara de faxineira é essa? Não, cara de faxineira não. Daiane, isso não é cara de faxineira. Essa cara inchada não é cara de faxineira. É gripe, tá? É gripe? É gripe. Gente, cancelou. A mulher cancelou a nossa segunda casa. Então acabou que a gente só fez. Só limpamos uma casa, né, Daiane? Pois é. Então o dinheirinho vai ser pouco, né? Depois não é de vídeo, que aqui tem que trocar. Ok, fabelosa. Né, Daiane? Então é isso, gente. Não sei se eu vou ter mais alguma coisa pra filmar pra vocês agora no fim da tarde, né? Ai, ai, é muito ruim quando você sai de casa com planejamento de limpar duas ou três casas que cancela. É ruim, né? É ruim. De uma maneira que eu tô gripada, não tá muito ruim, não. Acho que eu vou até tirar um cochilo. Ah, novidade. Lógico que você vai tirar um cochilo, né? A novidade que quem dorme todo dia é você, minha filha. Eu durmo mesmo. Eu durmo à noite. Não, dorme de dia. Deixa e para de mentir, Fabi. Não tem tempo pra dormir de dia, filha. Daqui a pouco tem que estar indo buscar menino na escola. Ah, que menino. Menino na escola é três e pouco. Cheguei em casa agora. E aí, o que que acontece? O que que eu tenho pra fazer? Muita roupa pra lavar, muita vasilha pra lavar. Aí, minha merendeira, minha lancheira. Nem água dela eu não tomei. Peguei, foi uma água aqui da Daiane, que eu vou levar lá pra dentro, me acabar de beber. A gente esquece a água dentro do carro, né? Só fica desperdiçando. Mas, já cheguei. Meio dia já estou em casa, graças a Deus. Já são três e vinte. Galerinha, vim aqui no ponto de ônibus, ó. Vou pegar o Felipe e o Joshua. Esse aí é o número do... Esse aí é o ônibus deles, ó. Cada ônibus tem essa numeração. No caso deles, é vinte e nove, dezenove, né? Aí, todo santo dia, é esse mesmo ônibus que eles vêm e que eles vão pra escola, né? Chegando. Oi, amores! Tudo bem? Cadê o beijo da mamãe? E a benção da mamãe? Benção. Deus te abençoe. Dá beijo. Felipe? Oi? Como é que fala com a mamãe? Deus te abençoe, meu amor. Gostosinho, dá beijinho. Tá, mamãe tampa aqui, então. Te peguei. Como é que foi a escola? Bom. Foi bom? Bom. Vocês aprenderam o que hoje? Me conta. Quinta-feira não tem escola. Quinta-feira não tem escola? Sim. Ai, meu Deus, mas vocês já ficaram uma semana sem escola. Agora, quinta-feira, sem escola? De novo? É spring, right? Essa professora tá de brincadeira comigo, não tá, não? É spring. Ela tá de brincadeira. Essa professora sua não tá querendo trabalhar, não, gente. É spring. É spring. Meu Deus, já ficou uma semana. Vai lá, pousinha, tá? Senta, senta, pousinha. Para, filho. Hoje tem karatê, meu filho. Hoje é vida normal, vida que segue. Mami, o menino é que vai para a casa de sozinho. Normal nós temos... Olha lá, os meninos que gracinha, que vão para a casa de sozinho. Quando vocês crescer mais, mamãe vai deixar vocês sozinhos, tá bom? Tem que levar o Kuki lá fora, para ele fazer xixi. Você quer ir agora, Kuki? Quer? Então vamos. Calma aí. Faz Kuki. Vai comer suas comidinhas, que a mamãe já vem. Filipe, dentista, daqui a pouco. Come on, Kuki. Let's go. Correio chegando. Deixar umas pontinhas aqui para nós, né? Porque Correio só deixa a conta. Só deixa a conta. Hoje é uma pessoa diferente. Geralmente é outra pessoa que vem. Oi! Vamos ver aqui. Deixar um... Peraí, Kuki. Wait. Meu filho, vamos para o dentista? Meu filho, não é você escovando o dente agora que isso vai significar que você não vai precisar ir para o dentista. Tá? Mãozinha suja, preta. Olha aí, gente. Você primeiro... Antes de escovar o dente, era suposto que você lavar a mão. Tá vendo? E é bom, gente, ir para o dentista mesmo, ó. Porque você perdeu outro dente esses dias. Tá vendo aí? Anda. Escova rápido, vai calçar o tênis. Sim, sim. Para a gente... Anda. Você vai fazer teimosia comigo? Eu, hein? Vem... Vem para cá, menina. Anda logo. Fica bravo, não. Gente, não sei se eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar de novo, ó. Esse sinal aqui, piscando, significa que a rua tem escola, né? E aí a gente só pode andar aqui no limite de 20 milhas por hora, porque é a área escolar. Tá vendo? E aí, começa ali atrás, que você tem que começar, 20 milhas por hora. 20 milhas dá quanto? Acho que dá... 20 mil, dá 30 quilômetros, eu acho, por hora. E aí, lá na frente, vai ter uma plaquinha indicando que acabou. Dali para frente já vai ser, né? Outro limite de velocidade. Você vai poder andar um pouco mais rápido. Também, em todas as escolas, a gente vê aquelas pessoas ali, ó, que tá com colete e boné amarelinho, ó. Tá vendo? Elas ficam ali para poder organizar o trânsito, né? Para deixar as crianças atravessarem a rua, os carros que estão entrando e saindo da escola. Ficam aí para estar organizando o trânsito em frente à escola, ó. Olha lá, ó. Me mandou parar, tá vendo? Para o menino poder atravessar a rua. Vem, meu amor. Eu estava dormindo, gente. Estou muito cansado. Vem, dá a mãozinha, mamãe. Mano, meu filho, não fica bravinho não, vai. Você não é bravo? Por que você está bravo hoje, gente? Tá bravo porque eu não queria vir no dentista, mamãe. Nossa, que solzinho quente. Chegamos. Tá bravinho até agora com mamãe? Filho. Libi. Meu amor. Ó, não fica carinha feia assim para a dentista, não, tá? Por favor. Hum? Não vai limpar os dentinhos, vai ficar tudo limpinho. Ai, olha que bonitinho que é a clínica aqui, gente. Dá oi para a mamãe. Mamãe vai desligar. Dá tchau, então. Mamãe vai sentar lá na frente para te esperar. Pode ser? Uhum. Quer que a mamãe fique aqui? Quer? Mas então fica feliz com a mamãe. Para com essa cara emburrada. Não, 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 não. Ok, eu vou fazer a polícia primeiro. Essa é a birthday cake. Olha só para mim. Ok. Agora eu vou fazer um pouco de brilho. A moça já limpou os dentinhos dele e ele ganhou adesivo. Mostra para a mamãe quais que você escolheu. Tartaruga Ninja e do Rei Leão. Que lindo, filho! Eu gostaria de esse naquele. Você gosta de qual mais? Esse ali é mais cor de esse. Você gostou mais desse? Uhum. Agora o dentista vai vir aqui para dar uma olhadinha no dente, falar como é que tá, né? Deixa eu ver seu dentinho como é que ficou. Nossa, tá lindo, limpinho, filho! Uau! O que que é, mamãe? Vai dar uma olhada... O dentista vai olhar seu dente, vai dar uma olhadinha. Como isso? Aham. É. Agora já tá mais felizinho, né? Acabou pra ver? Você tá muito amor? Acabou? Agora ele tá felizinho, gente. Olha aí, ganhou até escova de dente. Mostra o escovo de dente que você ganhou. Ganhou escovo de dente. O que mais você ganhou aí na sacolinha? Ganhou aqui, ó. Tá ensinando você algumas coisinhas aqui. É pra você ler, viu, Felipe? Eu quero. Tá? Ganhou aqui o adesivo que a mamãe já mostrou. Ganhou. Ganhou. Guarda aí na sacolinha pra gente ir embora. Aí, agora ele tá feliz, gente. Tá feliz agora. Tem mais coisa aí? Tem mais coisa aí? Não. Já colou o adesivo no braço aí, ó. Mostra o adesivo no braço. Ai, agora vamos embora. Entra aí. Ué, mamãe não abriu, gente? Tem outro negócio pra minha dente também. Vai, entra aí, põe o cinto. Eu acho que tem outro negócio pra minha dente. Ok. Põe o cinto, ué. Põe o cinto. E amanhã cedo, vou ter que voltar aqui de novo. Nove e meia, é... Nove e meia o Nicolas que vai amanhã dar uma limpeza nos dentes. Eu vou ter que voltar aqui amanhã de novo. Ganhou também fio dental, gente. Olha só. Agora vai ficar com o dente limpinho. Vai usar todo dia, né, Felipe? Eu podia usar agora. Não, agora não. Porque você acabou de limpar o dente ali, meu filho. O dente tá brilhando. Viu? Seu dente tá brilhando igual uma estrela hoje. Deixa pra você usar de noite na hora que você for dormir. Tá? Galera, o pessoal consertando os semáforos aí, ó. Depois do estrago da Irma. Olha lá a moto, ó. Aqui no estado da Flórida, gente, não é obrigatório usar capacete. Usa se quiser. Eu acho isso muito errado, muito estranho, né? Porque é tão perigoso. A pessoa cair de moto, gente, bater cabeça, morre na hora. Doidão. Tá bom, né, Felipe? Yep. Chegamos. Já tá deixando cair as coisas. Ai, Felipe. Tom. Let your exercise. Good job. Vem. O Felipe foi... Deu tanta sorte hoje. Ó, pra você ver, Felipe. Você ficou bravo aquela hora? Você se deu bem. Sabe por quê? Porque você não precisa ir no Karatê. Oh, yeah. Yeah, né? Yep. E olha o que me espera, gente. Socorro. Tchau. Fica com Deus. Até mais tarde. Segunda-feira é difícil pra todo mundo, né? Eita, Segundona Brava. Felipe é que deu sorte. Tchau muted. Tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, só sobraram eu e o Kuki acordados, ó. Vou finalizar esse vlog por aqui. Agora sim, vou poder tomar um banho e dormir. Mas então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.